Galera, olha a igreja aqui, por aqui tem que devagar um pouco mais ela, salve galera, beleza? Começando mais um vídeo aqui no canal, então galera, hoje a gente veio conhecer uma igreja abandonada aqui na região da minha cidade, essa é a igreja da mata, é uma igreja no meio da mata né, como já diz aí, é um bagulho bem doido mano, é sinistro, a gente não chegou aí na igreja ainda, mas a gente já passou do lado dela ali para poder chegar aqui né, e acompanha esse vídeo que vai ser um vídeo da hora, se inscreva no meu canal, no canal dos meninos que estão acompanhando a gente aqui ó, olha que lugar mais lindo ó, essa roça aqui, eu não sei o que que é, de verdade mesmo, vê se vocês conhecem aqui ó, se é minguinho, o que que é, tô com o Léo aqui também, dá um salve aí lá ó, mano, é igreja ali, é igreja da mata, conta pessoal aí, rapaz, a gente vai chegar lá já, vai ser da hora hein mano, ô, bonito né mano, é igual eu falei pessoal, é igreja na mata mano, meio do nada mano, meio do nada, isso aqui galera ó, olha o tamanho dessa árvore aqui, que árvore imensa mano, vamos, consegue ir? Ah consegue, então vamos, ali tem estradinha, vamos por baixo, só deixa eu mostrar isso aqui pessoal, isso aqui galera ó, devia ser alguma coisa da fazenda para poder fazer festa, essas coisas, que aqui é um banheiro, já, você percebe que é muito antigo, ai que susto mano, que susto, desculpa aí moço, desculpa moço, pego, aí aqui galera, pelo jeito ainda tinha as festas, bailão, aqui era o bar, que aqui tem bastante garrafinha de cerveja antiga, olha que legal galera ó, várias cervejinhas de Fanta, de Brahma, olha lá os violeiros ó, Zé Tatu e Tchampuela, com certeza, vai mesmo, salve pro, salve pro, salve pro, salve pro Lorde aí ó, arrastou muito pé de pé aqui ó, como que eles lançavam Léo? Arrasta o pé aí pra ver igual? Vai lá, ensina aí, não tem com vergonha, aí galera, aqui pelo jeito era um palco ó, que o pessoal vinha fazer um showzinho e tudo, imagina isso aqui antigamente, que sonho que devia ser, meus 15 anos, tem festa de 15 anos aqui também, rapaz, mas devia ser um sonho né mano, olha que fresquinho, imagina, tipo fazer uma festa aqui ó, tipo empato pra dar uma, mas será que aqui era aberto assim antigamente, eu achei que era cheio de casa, devia ser uma vila, pode ser, e aqui não era plantação assim, devia ser mata mano, devia ser, devia ser tudo mata, mas mata o alto pelo menos né, cana, vai saber, pode ser? Pode ser, a plaquinha ó, aí galera, inaugurada em 1975, top nossa, que da hora mano, acho que deu pra vocês lerem né galera, mano, que lugar lindo, aqui também devia ser, quartinho, não, sem zoa, aqui era o camarim, olha a gente colocar as roupas, que durada, era, olha aqui, olha aí galera, que chique mano, ó, pensou uma banda famosa, antiga, já tocou aqui? Ah, com certeza sim, que antigamente, antigamente era muito mais fácil, era mano, a gente tá caindo aqui ó, você fica esperto ó, olha o pau rachando, nossa, que dó, a gente colocar um calço em todas as igrejas lá, é, e uma estruturona top hein, ali ó, tá envergando também ó, daqui a pouco vai pro chão galera, infelizmente, mas que lugar lindo mano, nossa, tem ó, né, tão quebrado as ruas, é, ah, difícil né mano, é mano, vai que cai tudo, galera, a gente veio com o vectrão, quem disse que o vectrão não vem, no meio do mato também, a igreja ali ó, senão não dá pra ver a igreja, no meio daquele mato ali ó, e relatos do pessoal que mora aqui, que a gente perguntou, mora aqui na região, que tinha a mata tudo aqui em volta, porque fala igreja na mata, quem passa dessa hora, se não passa dessa, não vem ela, marcha lá, antes de ver a igreja, vamos descer lá na árvore, vamos descer lá, olha que paraíso, você montou as garrafas pessoal? Você, garrafinha brama mano, que lugar que tá plantado? Não sei mano, o pessoal vai comentar aí, o pessoal mais experiente, chega o meu pai e fala, que eu tenho conhecimento, eu tenho um mato no mato, não sabe nada, seu pai vai pegar a fua e vai tirar lá e fala, seu pai não tá gravando já lá na árvore, se inscreve no canal de todo mundo aí, todo mundo vai estar gravando, mano do céu, nunca filmar árvore tão grande, sem maldade, uns cinquenta metros tem mano, uns quarenta e cinquenta metros, é igual a altura da torre lá do lado da sua casa? É nada fi, a torre é maior, ah é pouca diferença mano, é uns trinta e quarenta, aí galera olha o tamanho dessa árvore mano, que imensidão de árvore, é seringueira isso aqui, imagina, seringueira, cadeirinha, churrasquinho, tererezinha, queria mais nada, olha isso galera, o tamanho da raiz dessa árvore, olha os pássaros, escuta pra vocês verem ó, vamos filmar, aí galera, a gente tá chegando aqui na igreja ó, não dá pra ver nada, 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 que da hora, quem disse que tem uma igreja aqui atrás? deixa eu mostrar só isso aqui, o pessoal ia falar, é mentira, ah é um, sei lá, um dos engolos ali que não passou, ah é por aqui sim, é por aqui pai? ah, aqui pelo jeito é tipo um barzinho, era alguma coisa assim da igreja, é local de festa, a cotinha festa da igreja, pode ser carmesse, lá era onde cantava e aqui era a igreja, é onde saia a igreja, aí da hora galera, já caiu bastante coisa aqui já, aí mano, olha aqui, eu encostei aqui ó, tá caindo tudo mano, cara, é o teto baixo né, teto baixo, acho aqui ó, a portinha ou a turinha na porta ó, aí que da hora galera, 1963? 1963? 1963? não, aqui tá aqui ó, picharam em 2003 também, então vai por onde pai, quem entra, por aqui mesmo? aí dá pra tirar foto né, nossa, galera, olha a igreja aqui, que negócio doido, olha galera ó, pra entrar na igreja aqui ó, como que ó, aí cuidaram com bicho, que da hora a capelinha mano, olha que coisa louca, galera tá deixando um like aí ó, pra fortalecer a gente, nossa mano, ó ó, tem lâmpada ainda Pedro? ó a lâmpada aqui galera, só não deve ter mais energia né, pelo jeito, mano que da hora, isso aqui ó, era o confessionário do padre ó, não parece? ou era uma cômoda alguma coisa, é não, era uma cômoda, ó a gente não vai conseguir subir lá em cima, porque não tem, não tem nada, tem andar, sóbvio, não é doido, tem andar não tem nada, olha galera o forrinho de madeira, é, olha o forrinho de madeira aqui, de madeira, galera olha o forrinho de madeira, olha que coisa linda mano, mas já tá caindo já tudo, da hora né mano? ó, daqui a pouco eu vou, daqui a pouco eu vou no altar, aqui ó, uma salinha que devia ser pra guardar essa coisa também, ó, tem uns papel aqui, não dá pra, ah, papel tipo de, de colocar pipoca, essas coisas, que que tem aí Arthur? ah, dá pra guardar as coisas, ó, pratinho de festa, ah, teve alguma festa por aqui, credo, ó o bagulho inteiro, bagulho tipo de lâmpada, é, isso aqui é bíblia pai? é, é, celebração da misericórdia, é, não tem mais nenhuma imagem, não tem nada galera, essa daqui é mais tranquila do que a outra, é mano, a outra a gente tem mais coisa, olha que janelinha mais bonitinha mano, é, também que ninguém consegue ver por lá, é, a igreja bem escondida, ah, não tem nada aqui não pai, olha que janelinha chique hein, mano, é, pensa o trampo pra fazer isso, e pensa o padre aqui em cima, a galera sentada aí ó, rezando, que bonitinho, final da tarde, igreja fresca, olha que da hora aqui também galera, essa construção ó, essa, redondo, pode ser, confeccionário, confeccionário né, aí aqui ó, saiu naquele, tipo barzinho ali, aquele salãozinho, deixa eu ver o que tem aqui nessa janelinha, aí galera, nessa janelinha, mostra a roça aqui atrás, opa, você tá na dúvida aqui, você sabe o que que é essa roça? roça de amendoim, é, amendoim, é, tava na dúvida, tava lá vendo, mas já tem, tá verde? Aí galera, como eu falei pra vocês, a igreja da Mato ó, por aqui tem que devagar um pouco mais ela, precisa dizer que tá bem escondidona, que coisa linda né, quer saber um pouco da história aí galera, quiser comentar, quiser comentar uns lugares aí da região também, pra gente poder tá aí gravando, que a gente tá, tá precisando de lugares novos, o que que vocês tá achando galera desse tipo de vídeo? Comenta aí abaixo, ajuda a gente, se vocês querem mais vídeos de construção, uns vídeos de trollagem, o que você estiver comentando a gente vai tá fazendo, beleza? Se tem umas dicas também, comenta aí abaixo os lugares da região, ou se não quiser comentar aí pra não ficar divulgando, chama a gente no Instagram, Instagram vai tá aqui logo abaixo, ou comenta aí o seu Instagram que eu vou tá chamando lá, beleza? Ó, aqui por trás da igreja como que é também ó, tá vendo, era bem até da mata mesmo ó, na torre da igreja ó, do lado da horta de, horta não né, do lado da plantação de amendoim, a igreja aqui tá por trás ó, E aí galera, a igreja lá no meio daquela mata, a gente voltou aqui onde a gente tava, esperando o indivíduo aí pro porta-marfo pegar o... Que que tem a fone... Que que tem a fone... Que que tem a fone com... Que que tem a fone com o meio, pai? Melancia mas é a mãozona. Ah, malco? Alquim gel? Alquim gel? Artur, Artur não para! Meu cabelo, melancia eu que como! Olha verminha mano! Cara, que top, cara, hein! Que tão de forte assim cara! Que 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 que! Minha nossa cara! Galera finalizando esse vídeo aqui ó, com essa vista linda aqui pra vocês! Espero que vocês tenham gostado, comentem aí abaixo se está achando desse tipo de vídeo galera, os vídeos que vocês querem que a gente traga também! Se vocês tem mais lugares assim pra gente conhecer, comenta aí abaixo! Ajuda a gente fazendo favor! Deixa bastante like! Inscreva no meu canal, no canal dos meninos, no canal do meu pai! Na hora de todo mundo vai ter na descrição, beleza? E até o próximo vídeo! Falou, valeu, fui!